Caralho Essa é foda Caralho Essa é braba Tô começando a achar que essas mina tão feitiço Tô começando a achar que essas mina tão feitiço Tem feitiço que dá pra bandido Elas só preferem os envolvidos Tem feitiço que dá pra bandido Elas só preferem os envolvidos Tem feitiço que dá pra bandido Elas só preferem os envolvidos Não quer saber da vida honesta Não quer saber do perigo Quer ficar de sucessada andando no carro bicho Tem feitiço que dá pra bandido Ela só prefere os envolvidos Tem feitiço que dá pra bandido Só quer quem tá portando a groque e quem tá portando o biro Atrevida no caô, ela quer ser tão maneiro Fogo, fogo, fogo no ponteiro Fogo, fogo, fogo no ponteiro Nossa, tá lá dentro do baile, até dentro do banheiro Fogo, fogo, fogo no ponteiro Fogo, fogo, fogo no ponteiro Nossa, tá lá dentro do baile, até dentro do banheiro Fogo, fogo, fogo no ponteiro Fogo, fogo, fogo no ponteiro É o argentino, o bicho tá aguentando Tô começando a achar que essas minas tão feitiço Tô começando a achar que essas minas tão feitiço Tem feitiço e dá pra bandido, elas só preferem os envolvidos Não quer saber da vida honesta, não quer saber do perigo Quer ficar de sucessada andando no carro bisco Tem feitiço e dá pra bandido, elas só preferem os envolvidos Tem feitiço e dá pra bandido, elas só preferem os envolvidos Só quer quem tá portando a groc e quem tá portando o biu Atrevida no caô, ela quer sentar maneiro Atrevida no caô, ela quer sentar maneiro Fogo, fogo, fogo no ponteiro Fogo, fogo, fogo no ponteiro Nós sentamos lá dentro do baile, até dentro do banheiro Fogo, 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 fogo no ponteiro Fogo, fogo, fogo no ponteiro É o argentino, beite, tá vida Ela chega na Brasília e vai fazendo a posição Enxigada de pareia, ela tá cheia de tesão Tá com os olhos arregalados, tá achando que não vê Ela joga essa rabita pro zigão até amanhecer Todo mundo tá ligado que ela fode de botão Todo mundo tá ligado que ela fode de botão Essa puta é conhecida como a puta do morrão Então para, não fica de graça, joga esse rabo, faz a pressão Prequissola, cachéria, caboça, na piroca do teu maridão Malvinho safado do morro do lado, mete gostoso falando que ama Ai que gostoso na cloba, ai que gostoso na cloba Malvinho safado do morro do lado, mete gostoso falando que ama Ai que gostoso na cloba, ai que gostoso na cloba É o argentino, beite, tá vida Ela chega na Brasília e vai fazendo a posição Enxigada de pareia, ela tá cheia de tesão Tá com os olhos arregalados, tá achando que não vê Ela joga essa rabita pro zigão até amanhecer Todo mundo tá ligado que ela fode de botão Todo mundo tá ligado que ela fode de botão Essa puta é conhecida como a puta do morrão Então para, não fica de graça, joga esse rabo, faz a pressão Prequissola, cachéria, caboça, na piroca do teu maridão 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 Malvinho safado do morro do lado, mete gostoso falando que ama Ai que gostoso na cloba, ai que gostoso na cloba É o argentino no beat da vida Desce como de usco, hoje o baile da lutadão Agita a água colorida, o grave treme o paredão Agita a água colorida, o grave treme o paredão Toma aqui, toma no bucetão Toma aqui, toma no bucetão É o já, o estrelha, o natal, é o único medo de xerepão Toma aqui, toma no bucetão É o já, o estrelha, o natal, é os com medo de xerepão Toma aqui, toma no bucetão É o já, o estrelha, o natal, é os com medo de xerepão Toma aqui, toma no bucetão É o já, o estrelha, o natal, é os com medo de xerepão Não ligo pra porra nenhuma, nem pra caralho de nada Senta na joga da nada, me pira e toma essa bugada Senta na joga da nada, me pira e toma essa bugada Senta na joga da nada, me pira e toma essa bugada Senta na joga da nada, me pira e toma essa bugada Senta na joga da nada, me pira e toma essa bugada É o argentino no noite da vida Desce como de uisco, hoje o baile tá lutadão Agita a água colorida, o grave treme o paredão Toma aqui, toma no bucetão, toma aqui, toma no bucetão É o já, o estelionatário, é os com medo de xerepão Toma aqui, toma no bucetão, toma aqui, toma no bucetão É o já, o estelionatário, é os com medo de xerepão Toma aqui, toma no bucetão, toma aqui, toma no bucetão É o já, o estelionatário, é os com medo de xerepão Toma aqui, toma no bucetão, toma aqui, toma no bucetão É o já, o estelionatário, é os com medo de xerepão Não ligo pra porra nenhum, nem pra caralho de nada Senta na joga da nada, me pira e toma essa bugada Senta na joga da nada, me pira e toma essa bugada Senta na joga da nada, me pira e toma essa bugada Tenta na joca danada, e virga o massa bucada Tenta na joca danada, e virga o massa bucada Tenta na joca danada, e virga o massa bucada Ela deixa de ser solta, quando ela aperta, tá pronta Ela se emprajeita na boca, vitamina se detonia Fazer essa piranha transa, transa pra caramba 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 Quem batu paredes, eu vou arrumar contigo Quem guardou paredes, eu vou acabar contigo Cordei tua barriga, só pra tu perder o juízo Pra ter culpa não tá clara, só pra tu perder o juízo Quem não havia foda, puta que pariu Quem não havia foda, puta que pariu Tô arrepentando a capa na cuela, lanchando a cadela, pirava sumiu Tô arrepentando a capa na cuela, lanchando a cadela, pirava sumiu Tô arrepentando a capa na cuela, lanchando a cadela, pirava sumiu Ela deixa de ser soca quando ela aperta, tá prota Ela deixa de ser soca quando ela aperta, tá prota Ela senta na gente, ela barra, vitamina, se tentou Fazer a sua piranha dança Transa pra caramba, mas essa piranha transa Transa pra caramba, mas essa piranha transa Transa pra caramba, mas essa piranha transa Transa pra caramba Quem batou paredes, eu vou acabar contigo Quem batou paredes, eu vou acabar contigo Eu vou dentro da barriga, só pra tu perder o juízo Pra ter culpa não tá clara, só pra tu perder o juízo Quem não havia foda, puta que pariu Quem não havia foda, puta que pariu Correpetando a capa no cu, vela, lanchando a catela, a piranga sumiu Correpetando a capa no cu, vela, lanchando a catela, a piranga sumiu Eu ajei tudo, tchau, tchau Eu ajei tudo, tchau Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foda, num mundo reja Tá tudo, tá tudo, bota com a tese Hoje eu tô com a troca do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Agora tá quando fica escuro Quando eu foda, coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a troca do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Agora tá quando fica escuro Vou foda, coloca, coloca tudo Chama a navinha pra tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo E seca pro merda que tem vida de luz Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo E seca pro merda que tem vida de luz Vem com a tropa do Bruce Vem com a tropa do Bruce Vem com a tropa do Bruce É um argentino Bete, tá no botão Bete, tá no botão Bete, tá no botão Bete, tá no botão Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo E senta pro cara que tem vida de luxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo É o Argentino Beach Tá rodando Dive aí Vem com a tropa do Bruxo Gostosa igual Tati Zag Apaixonada em Nike E o meu fusil do contra strike Tá lá que eu fuma duas Enquanto o pão do solto a foda Pente short ainda não que passar Na minha tó Alegra de toda essa espiranha Um astro de convote Pai gregi só pra poder dar show A bunda dela balança Vou gozar na bunda dela igual bandida espirralança A bunda dela balança Vou gozar na bunda dela igual bandida espirralança A bunda dela balança Vou gozar na bunda dela igual bandida espirralança Escolha essa putaria que essa daqui tá na moda O Cade Paula fez agora Esse outro aqui porra, seu puto Dói, dã, no aí, do... A bunda dela balança Tô gozando a bunda dela igual bandido espirralança Tô gozando a bunda dela igual bandido espirralança Tô gozando a bunda dela igual bandido espirralança É uma gentilidade que eu encontrei Seu astro te convora Pra igreja, só pra poder dar Show! A bunda dela balança Vou gozar na bunda dela igual bandido espirro A bunda dela balança Vou gozar na bunda dela igual bandido espirro A bunda dela balança Vou gozar na bunda dela igual bandido espirro Escuta essa putaria que quer saber que tá na moda O Cade Paula fez agora Queimado que porra seu puto A doi fudendo na indo A bunda dela balança Vou gozar na bunda dela igual bandido espirro A doi fudendo na indo A bunda dela balança Vou gozar na bunda dela igual bandido espirro A bunda dela balança Vou gozar na bunda dela igual bandido espirro Vou gozar na bunda dela igual bandido espirro Podeste é sua bunda dela Vou da-ta-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-clip O da-ta-pa-pa-pa-pa-pa-pa-ca-arrhouse Vou da pum-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-cr financially Xabá no poder do combate A 9 e ela tá querendo Hoje ela tá fim de sacanagem Hoje GW cantando pra tu A 9 e ela tá na intenção Mas 9 e ela desce gostoso Um copo de um mexe que na mão Perto nesse algo GW cantando Com a 9 e não chega pra cá mulher Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Vou te botar me piroca rolin Se tu vem com você tu começa a saltar Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Vou te botar me piroca rolin Se tu vem com você tu começa a saltar Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Vou te botar me piroca rolin Se tu vem com você tu começa a saltar É o argentino verde da vida Você quer ser que sou eu Você quer ser que sou agressivo Vou deixar sua burda ardendo Vou te botar me piroca rolin Vou te botar me piroca rolin Vou te botar me piroca rolin Se tu vem com você tu começa a saltar Ai que vontade que dá Vou te botar me piroca rolin Se tu vem com você tu começa a saltar Ai que vontade que dá Vou te botar me piroca rolin Se tu vem com você tu começa a saltar Eu vou te botar me piroca rolin Eu vou te botar me piroca rolin Hoje é dia de caô Pode chamar tuas amigas Hoje é dia de caô Pode chamar tuas amigas Vai novinha tu rebola Fica de 4 e se pina GW que ta cantando Vai novinha guicando por cima Caralho xerechain Ui xerechain Vai foder no pele a pele No meu pó sem camisinha Piranha xerechain V complete noele a pele Marianoaluoka Jarechain Lutenda balança Vai for fazer a pele no meu pó sem camisinha Pira ferreca rolin Vai foder no pele a pele mental Caralho xerechain Caralho xerechain Essa rio vai grifx, vai pra todas as novinhas Sertanim e Shereiyi Kikanim e Shereiyi E se tu for educado até Pato vai bom homem ! Sertanim, sertanim... Sertanim e Shereiyi Kikanim, kikanim e Shereiyi É um argentino no beat, tá vida Ei vida, é o Vianna no beat, tá A nova geração Hoje é dia de caô, pode chamar tuas amigas Hoje é dia de caô, pode chamar tuas amigas Vai novinha tu rebola, fica de 4 e se pina GW que tá cantando, vai novinha gigando por cima Caralho, xerecão, xerequinha, xerecão, xerequinha Vai foder no pele a pele, no meu pau sem camisinha Piranha, xerecão, xerequinha, vai xerecão, xerequinha Vai foder no pele a pele, no meu pau sem camisinha Caralho, xerecão, xerequinha, xerecão, xerequinha Vai foder no pele a pele, no meu pau sem camisinha Vai fudendo pele a pele no meu pau sem camisinha Essa aqui o Magri fez, vai pra todas as novinhas Cê tá nimi xerecão, quica nimi xerequinha Cê tá nimi xerecão, quica nimi xerequinha Cê tá nimi xerecão, quica nimi xerequinha E se tu for educada tem pra tu pra tua amiguinha Cê tá nimi xerecão, quica nimi xerequinha Cê tá nimi xerecão, quica nimi xerequinha Quem fala muito nada faz, é por isso que eu não falo nada Eu fico quieto, só fico olhando na hora do sexo e eu meto a porrada Ela roda a porra toda, só pra fuder com os cri Ela toma socada de cima pra baixo Ela toma socada de baixo pra cima Hoje eu vou sentar com força, com força, com violência Hoje eu vou sentar com força, com força, com violência Vou dar pro DJ, ó, de câmera lenta Vou dar pro DJ, ó, de câmera Eu vou sentar, vou rebolar, vou jogar na sua cara Toma a bucetada, toma a bucetada Eu vou sentar vou rebolar, vou jogar na sua cara Toma a buceta dois, toma, toma a bucetada Eu vou sentar vou rebolar, vou jogar na sua cara Quem fala muito nada faz, é por isso que eu não falo nada Eu fico quieto, só fico olhando na hora do sexo e eu meto a porrada Ela roda a porra toda, só pra fuder com os cri Ela toma socada de cima pra baixo, ela toma socada de baixo pra cima Toma socada, socada, ela toma socada, socada Ela toma socada de cima pra baixo, ela toma socada de baixo pra cima Ela roda a porra toda, só pra fuder com os cri Ela toma socada de cima pra baixo, ela toma socada de baixo pra cima Toma socada, socada, ela toma socada, socada Ela toma socada de cima pra baixo, ela toma socada de baixo pra cima Hoje eu vou sentar com força, com força, com violência Hoje eu vou sentar com força, com força, com violência Vou dar pro DJ, ó, em câmera lenta Vou dar pro DJ, ó, em câmera Eu vou sentar, vou rebolar, vou jogar na sua cara Eu vou sentar, vou rebolar, vou jogar na sua cara Toma a buceta dois, toma, toma a bucetada Toma a buceta dois, toma, toma a bucetada Toma a buceta dois, toma, 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 toma A CIDADE NO BRASIL